Coisa pra fazer, mas eu resolvi primeiro dar um jeito na unha que tá bem ruim. Como ela tava rachada aqui ontem, consegui dar um jeito, que eu tinha me cortado bem aqui. Tá ainda incomodando, eu tava esperando ela crescer pra dar um esmalte que eu tava com medo de pintar e fazer algo mal, sabe? Aí agora eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas muita coisa pra fazer. Domingo, o Bento acabou de ir embora, o padrinho veio buscar. Aí eu vou dar um jeitinho aqui na minha unha. Feitas. Agora eu vou arrumar minhas almofadas e depois vou fazer um artesanato pro dia do espaço pra gente. Gente, deu uma esfriada aqui. Eu vou prender os pompões, porque eu fiz essa almofada tem muito tempo. Tem aí no canal que eu fiz ela com os pompões, aí alguns pompões caíram. Agora eu vou pregar, porque tá um tempão pra pregar. Ah não, vamos resolver, né? Vocês são assim, ficam com um monte de coisinha pra fazer e puxa vida, é coisa assim de você pega rapidinho e você faz. Não são coisas que você vai levar um tempão pra fazer. Aí vale a pena parar e ajeitar pra não ficar tudo largado pela casa, né? Eu fiz a almofada, que eu tinha desfeito que eu ia fazer outra coisa e agora eu botei de volta nela e já coloquei aquela ali. Agora eu fiz um almocinho pra mim. Eu fiz dois bifes, dividi um com alfredo, fiz batata, cozinhei e fritei na airfryer. Fiz uma saladinha de vinagrete de beterraba, um tomatinho e uma sobrinha do almoço de ontem. Eu vim caminhar, vocês que gostam de ver o mar, e eu chego ali. Não sei se vocês lembram que o mar vai até ali. Olha como tá seco a entrada do canal. Eu nunca, em todo esse período que eu moro aqui, eu nunca caminhei até aqui. Nunca. Nunca vi esse mar tão recuado assim. Nunca vi esse mar. Não, esse você não conhece, né? Não, esse nunca comi. Nunca comi. Esse é pouquinho diferente, entendeu? É o que esse nome? Esse é para a tampa. Tampa muito frio. Como coisa, comi muito alfaça, muito pepim, coisa, sentiu. Ah, eu tava assim, eu tava louca e com muita dor aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho pra você. Tá bom. Você só lavar ele e pegar aio. Nós pitar assim aio. Tá. Primeiro, aio, um pouquinho, óleo, um pouquinho, salvo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não tem rendeu não, essa também? Tá. Você fica tão linda assim, se eu soubesse. Você fica tão bonita assim no meio das plantas. Eu sempre deixo a metade pra alfredo, um pedaço pra alfredo e deixo uma metade pra sobrar pra minha janta. Massinha com queijo. Então, sobra de massinha que tinha. Peguei o tomate seco, fazendo uma saladinha da alface lá da chinesa. E ela me ensinou a fazer isso aqui com alho. Ela falou pra usar pouquinho. E sobrou de ontem, saladinha de beterraba e uma saladinha de tomate. Ela falou pouquinho. Então, eu vou aproveitar ali a própria frigideira pra passar isso aqui no alho. Que ela falou que é expectorante. Mas fica pra não fazer muito. Gros de tomate, beterraba e o bife. E passei a folha que ela me deu no alho. Que ela falou que é bom pra expectorante. Então, vamos almoçar. Hoje é terça-feira, vim de novo aqui pra minha árvore. A gente tá vendando. E o ar tá começando a avançar. Então, ontem eu tava lá. Hoje o ar já tá vindo aqui. Que é a mulher que eu tô de calça. O meu canal tá aumentando, ó. Ó, pra vocês entenderam onde eu tô. Aqui é a entrada do canal. E aqui é onde eu vou lá pra casa. Eu pego aqui. Gente, eu guardei um monte de pau. Agora eu tenho que catar tudo pelo caminho. Olha que coisa linda. A própria natureza fez a guirlanda, olha. Tem que trazer sacola. A pessoa não lembra de trazer sacola. E agora, como é que vai pra casa desse jeito? Eu cheguei em casa, recebi visita. Mas foi visita rápida. Elas estavam indo à praia. Só que o vento pegou elas no caminho. Essa aí é a minha sobrinha neta. É a neta do meu irmão. Essa é a lindeza da Aurora. Vocês às vezes pedem pra eu mostrar, né? Alguma coisa. Olha, eu botei um alho em glâmina. Botei gengibre. Agora eu vou botar alho poró picado. E vou fazer a erva. É, a erva verdurinha que a japonesa me deu. Essa aqui, ó. A gente, sério. Eu tô impressionada. Ela até falou faz pouquinho. Ela falou faz pouquinho porque espectora muito, né? Falou lá na língua dela, mas eu entendi o que ela quis dizer. Aí, olha, eu fiz um pouquinho ontem. Menino do céu, tô espectorando. E ela falou passa só no alho. Aí eu passando no alho poró. Fiz dois bifinhos, o mesmo esquema. Pra mim e pra Alfredo. Um e meio pra mim e metade pra Alfredo. E aí, ó. Ervinha. Eu só burcho ela. Tá pronto, ó. Eu botei alho em lâmina. Com um pouco de manteiga. Botei esse, ó. Essa massa de tomate aqui. Que é a Paganini. Botei um pouco. A massa que eu usei hoje foi da Hanna. Ricota. E espinafre. Aí, eu cozinho ela bem rápido. Ela sobe rapidinho. Eu pego com a espumadeira. É tudo rápido. E aí, eu botei sálvia. Sálvia picadinha. E só. Nem botei sal, gente. Nada aqui tem sal. Aliás, isso aqui mereceu um pouquinho de sal. Eu só botei um pouquinho de sal no bife. Só uma pitadinha de sal mesmo. E ó, já tá pronto. Eu vou montar meu prato. Ah, eu comprei um queijo. Aquele queijo caro. Eu falei pra vocês que eu tava achando caralho. E aí, cara. Foi por causa do queijo, gente. Foi por causa do queijo. Que esse queijo aqui é muito caro. O grana... Grana... É queijo grana em lascas. Mas eu peguei uma lasquinha e tô usando aos pouquinhos. Isso aqui vai durar muito. Mas foi vinte e pouco reais. É claro que uma caceta. Ó, com essa ervinha por cima. Boca cheia d'água. Então, isso aqui, ó. É almoço e janta. A ervinha eu vou usar a metade. A outra metade eu deixo ali. Na própria travessa do macarrão eu vou juntar. Na própria panela do macarrão. Eu vou juntar. Que é pra noite eu comer. Posso botar o meu bifinho da noite. É o meu carne pro almoço. E aqui eu divido um pedaço de carne pra janta. Bem pequeno. Que não precisa muito. E aqui é pro alfredo. Viu se ele já não tá querendo entrar aqui? Ele sabe que eu tô contando pra ele. Quer ver? Deixa eu abrir a porta ali pra vocês verem. Aí o caldinho eu boto pra mim, né? O caldinho eu boto pra mim porque eu amo. Agora esse aqui é pro alfredo. O que que eu falei pra vocês? Ele vem rapidinho. Carninha. Pra ficar com gosto. O remédinho dele pra tosse tá aqui, ó. Eu boto aqui dentro, ó. Que aí ele come. Vem. Vem comigo. Gente, eu sou muito rápida na cozinha. Eu sou prática. E aqui, ó. Minha refeição é isso, ó. Eu não como mal. Tem gente que fala assim, precisa melhorar a sua refeição. Poxa, eu como bem. Minha carne é um tempo. Só tava comendo frango. Essa semana eu tô comendo mais carne. Mas eu tô sentindo falta de comer peixe. Então, eu vou adicionar peixe também na minha alimentação. Então, deixa eu comer. Bon apetite, hein? Olha a colheita de ontem. Eu achei esse pau aqui tão bonito. Olha. Eu achei ele lindo. Sola, já é quarta-feira. A gente ia ao zoológico com vento. Mas tá chovendo muito aqui. Se vocês viram o vídeo aí da lixeirinha. Vocês viram como tá chovendo. Então, a gente trocou. A Cleide trocou o ingresso pra amanhã. Eu tô fazendo almoço. Quando eu vi o estômago roncando. Falei, bora fazer esse almoço. E eu tava enrolada aqui fazendo pedido, né? Cumprindo aqui esse encomendo. Já tem um monte de coisa ali na fila pra fazer. E aí, vim fazer meu almoço. Gente, eu não tenho preguiça de cozinhar pra mim. E cozinhar direito, tá? Eu tô vendo vocês. Porque eu tava aqui fazendo tudo no rapidinho. Mas aí, resolvi fazer um creme de espinaco. Que eu amo. Tô fazendo um purê de batata. E um bife. E vou fazer o outro bife. Eu sempre deixo a metade do bife pra janta. Aí, fritei um beijo que eu ia fazer espinafre com lâmina de alho. E eu boto a lâmina de alho aqui pra fritar. Pra o bife ficar com um gostinho bom, sabe? E aí, fritei um beijo que eu vou inventando na cozinha de vez em quando, sabe? E vai ajeitando diariamente, né? Um diazinho de cada vez. Só que fritando já o segundinho que eu vou escorrer o espinafre. A gente aproveita a água, né? E a erva que a chinesa me deu também. Ela tem um cheiro forte, né? Eu vou fazer tudo. Eu vou engrossar ele na farinha. Uau! Uau! Cadê as coisas ao mesmo tempo? Tá quieto pra ver o creme de espinafre? Ah, eu vou botar um baconzinho no creme de espinafre. Já cortei, né? Não vou nem usar o teu. Só vou usar um pouquinho. Vou voltar o bife da panela. Fica pra manter quentinho. Tá frio aqui. Vou fritar o bacon, vou fritar lasquinhos de alho. Fazer um creme de espinafre diferente. A gente pode fazer tudo pouco. Um dia de cada vez. Não é não? Porque como eu gosto de manteiga na cozinha. Eu vou cozinhar com uma ceija, sabe? Como a panela tava aquecida, aí é rapidinho, né? E aqui a gente acrescenta as coisas que a gente gosta no purê. Um pouquinho de creme de leite. Um pouquinho de leite. Um pinguelo de requeijão. E a boca já tá cheia d'água, porque eu tô com fome. Enquanto isso, meu espinafre já tá aqui, ó. Peraí, vamos pra ali primeiro, depois eu volto pra cá. Torrar a farinha. Trigo. Aqui eu fritei bacon e lâmina de alho. Agora eu vou botar o espinafre. Vou botar mais um pouquinho de caldo aqui, quer saber. Pra aproveitar. A vitamina, né? A gente engrossa ele. E ele vai ter esse bacon aqui junto. Nossa, como é que tá verdão. Mas eu acho que é por causa daquela verdura, né? Da chinesa. Esse é o creme de leite. Eu amo creme de espinafre. Vocês gostam? Eu amo. Eu gosto dele mais grosso. Eu acho que ele grossa mais, né? E já bota aqui direto, olha. Na minha misturinha aqui. De requeijão, creme de leite. Quente, 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 vovó. Quente, vovó. Eu tava no telefone. Meu filho me ligou que... Provavelmente meu neto veio pra cá agora à tarde. Com a babá. Ai, gente, que feijão cheirou. Gente, meu feijão é tão bom. Vocês já fizeram meu feijão? Tem receita aí no canal, hein? Acabei de almoçar, lavei a louça. Aproveitei pra espremer a laranja que tava estragando. Botei dentro da garrafa de suco que acabou. Gente, a laranja lima. Uma delícia o suco. E com a maçã, pra não estragar a banana, eu vou fazer um bolo agora. Pra ela não ficar escura. Já vou botar um pouco de açúcar também pra ela já ir macerando, né? Sei lá o nome que dá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bento chegou com a babá e estavam lá em casa, mas estava chovendo, não tinha como ele ir pra pracinha. Aí eu fui num condomínio lá na beira da praia, onde eu passei pelo calçadão, buscar um amiguinho dele com a outra babá. E aí elas ficaram as duas com eles lá jogando, eu fiz pipoca e tinha bolo. E assim a gente passou a tarde de chuvosa lá em casa com eles. Bom dia, hoje é quinta-feira. E aí, até parece que a pessoa tá toda animada, até parece. Aqui, eu tô tomando meu café, fiz uma torradinha e um café com leite. Ontem eu fiz o bolo, vocês viram aí. E hoje a gente vai levar Bento no zoológico. A Cleide, a tia dele, comprou os ingressos pra gente. Vamos levar o Bento e o Valentim, que é o primo do Bento. E vocês vão com a gente no zoológico do Rio de Janeiro, bora? Tá assim hoje a casa e daqui a pouco eu vou fazer um estrogonofe pra gente poder ir pro... Ué, você tirou a meia? Você tirou a meia, não tá com frio, não? Não, eu tiro, não. Meu Deus, tá muito frio, Bento. Agora ele vai brincar na casa dos primos. Vai, ele vai pra cá. Ai, tá muito frio, bota o capuz. Meu Deus, tá gelado, Bento. Ó, vem almoçar aqui que a vovó vai fazer estrogonofe, tá? Vamos banho. Tá, vai, mas vem pra almoçar. Nossa, não quer botar mais um agasalho? Não, é... Liga pra lá, na hora que almoçar. Tá, assim que estiver pronta eu te ligo. Tá. Ela tá lá atrás, né? Olha o saco! Olha o saco! Ela falou que ia entrar na garola. Ali a arara, viu a arara? Ali o tucano, Bento, olha o tucano. Ali, olha o tucano. Olha o saco. Olha o saco. Oi, eu tô aqui. Tá ali na frente, a gente já vai encontrar ela. Olha aqui, Bento, os papagaios você não tá vendo os bichos, olha. Olha aqui. Gente, que coisa linda! Tô aí. A gente tem que entrar na garola pra sair de viver. A gente tava lá dentro. Lá dentro é maravilhoso. Olha os crocodilos. O o jantar é maravilhoso. Olha lá, Tintin! Olha o rabo dele! O que é que ele tem? Olha o papel, Bento! Olha o papel! Olha o papel! Olha o papel! Olha o papel dele! Olha o papel dele! Tem o seu amor ali! Olha lá, Bento! Olha o papel! Olha o papel dele! Olha o papel dele! Olha o papel dele! Olha o papel dele! Gente, vocês podem vir para essa primeira bolinha! O que é que tem? Aquelas pedrinhas! Acho que é do casco dele mesmo! Do corpo dele mesmo! Olha o papel dele! Muito bonitinho, né? Parece uma cachaca! É galo! Olha aqueles filhotes. Olha, olha. Parece uma formiga. Os passos. Olha a pulseira, amor. Porque cai em balanço. Olha o boi. Não é boi, não. O boi ali, não sei se é o que. É um touro, não é não? Todo baixinho. Nossa, mas eu acho que está grávida. Está mesmo. É tudo gordo, não é? Está. Diferente do boi. Está grávida, não é? Lá dentro também tem. Eles andam tudo. Bento, olha só. Ele sobe isso tudo aqui. Olha para a vovó. Isso tudo aí eles andam. Olha lá, olha lá, Bento. Ela vai entrar na casinha. E aí ele vai fugir agora. Sozinho? Não. Por quê? Você ficou preocupado que ele estava sozinho, viu? Aí ele foi lá e mostrou para você que ele não está sozinho. Por que ele não ouviu? Ah, claro que ele ouviu. Hã? Claro que ele ouviu. Por quê? Porque o vento neveu só mais até ele. Eu sei. Mas como é que o vento leva as minhas vozes? Oi, eu vou. Mas como é que o vento leva as minhas vozes? Porque o vento está ouvindo tudo o que você está falando. Olha lá, vento. O vento não leva as minhas vozes? Leva sim. O vento não tem mais urso lá, não. Não tem como o quê? Não tem mais urso lá, não. Não, só aquele urso lá menos. Estava dormindo. Cadê o outro? Sumiu? Tá lá, volta lá. Pessoal, hoje é dia 2 de agosto, é aniversário do meu neto, o Bento. Ele faz seis anos e eu deixo aqui o meu amor por ele. Se um dia eu não estiver mais aqui, ele for ver esse vídeo, ele sabe o quanto ele é amado. A gente passou o avocato, chegamos aqui. 2,50, não. 2,40 a gente chegou aqui, né? É. Aqui o Bento está lanchando. Gente, eu comprei o biscoito de Galá, que ele amou, né, Bento? Olha como é que é esse biscoito aqui, ó. Ele amou os biscoitos. Baudes. A gente agora vai ao banheiro e vai embora. É que é o meu trabalho hoje. Ah, e abandonamos, né, Cleio? Esse viveiro, a gente entra nele. Pra mim, foi a parte mais bonita do passeio. Eu estou indo ali no banheiro, mas depois a gente ir embora. Eles ficaram me esperando lá no banco, sentado. Essa estrutura é linda. Espera, galera. Vovó come com você. Gente, está muito lindo isso. Tchau, gente. Aqui é a lojinha. Mas os preços são muito caros, né? Então não dá para a gente comprar, não. Vamos lá com a Tivó, a Cleide. Vamos? A Cleide está esperando ali. Ih, acho que já tinha 2 mil, ó. Saída por dentro da loja, claro, né? Disney, né? Disney. Ó a Disney. Não falou da nada essa loja. Cadê Bento? Ah, está aqui. Tá linda, né? Tá linda, né? Pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma misturada de alguns dias. Eu estava, assim, envolvida totalmente na inauguração da vitrine lá no Instagram. Se Deus quiser, esse ano a gente inaugura a vitrine aqui. Estou aqui com os produtos da vitrine lá do Instagram, que eu coloquei aqui. Tem ali o pessoal ali, ó. Que eu mostrei para vocês, né? No vídeo, na live que a gente fez. Hoje é aniversário do Bento, então eu deixo aqui meu neto amado, meu amor, luz na minha vida, meu cheiro, meu amado, que vó te ama. Te ama muito, muito, do tamanho do universo, dos multi-universos, do tamanho de todas as galáxias. Pronto, falei. Então, esse vídeo é um pouco homenagem ao meu neto pelo dia dele, que é hoje. Eu vou lá cantar parabéns para ele hoje. E os beijos de hoje vão para Cláudia Cavalli. Para todos vocês aqui, meninas e meninas, beijo, cheiro, aconchego, um afago no coração de cada um. E para Cláudia Cavalli. Beijo, Cláudia. Fátima Oliveira, de Atibaia. Oi, Cláudia. Para Mery Eunice, de Viamão, Rio Grande do Sul. Ó, frio, meu Deus. Olha o que vocês estão passando. Para Aderliane Teixeira, de Oliveira, de Santa Rosa, Tocantins. Como é que está aí o tempo aí? Conta aí nos comentários. Para Renata Siqueira Santos, de Guaxupé, sul de Minas. Deve estar também o frio daqueles arretado. Para Eliette Prata e para Mare e suas plantas. Beijo, crianças. Fiquem com Deus. Muita paz. E vão fazer artesanato. Essa semana a Bento estava de férias. Vovó estava trabalhando. Sabe como é que é, né? A gente está aqui, ó, se ajeitando, mas a gente vai junto. Se Deus quiser. Rumo aos 50 mil. E nos 30 mil já vai ter surpresa, hein? Vocês vão ganhar um presente. Tchau, pessoal.